Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal aí. Bem, nesta lição falaremos sobre o uso correto das preposições temporais, que são IN, AT e ON. Veremos que estas três preposições temporais, que como o próprio nome indica, são usadas para nos referirmos a tempo e lugar, além da maneira como ocorreu, como ocorre ou como ocorrerá alguma coisa, certo? Só que antes de vermos exemplos aí de uso do IN, ON e AT para tempo e lugar, eu devo dizer que ao traduzirmos IN e ON como dentro e sobre, deveremos saber que estas duas expressões, apesar de serem de fato distintas uma da outra, muitas vezes ocorrerão dúvidas quanto ao seu uso. Mesmo entre os próprios americanos ou nativos da língua inglesa ocorrem algumas dúvidas. Por isso, de uma maneira bem sutil, assim como ocorre na maioria dos idiomas, algumas adequações e arranjos linguísticos são feitos na maneira de usar certas regras gramaticais. Ao longo desta lição, daria exemplos que ilustrarão exatamente o que estou dizendo, em relação ao significado de cada uma destas três expressões aí. Bem, antes de qualquer coisa, devemos saber que, tecnicamente, as preposições IN e ON significam DENTRO e SOBRE, respectivamente, e que o AT pode significar as duas coisas, sendo que esta última será usada de acordo com algumas circunstâncias que veremos no decorrer desta lição. E só recapitulando aí, né? Estas três preposições são usadas para nos referirmos a TEMPO e a LUGAR, correto? Bem, pessoal, eu acho que a melhor maneira aí, para tentarmos explicar exatamente em que casos devemos usar cada uma destas preposições aí, né? Cada uma destas preposições aí, seria imaginarmos uma, idealizarmos na nossa mente uma pirâmide, né? Sendo que a parte maior dessa pirâmide, que é a base, estarão concentradas todas as informações sobre a preposição IN, a parte um pouco menor, que é a do meio, todas as informações sobre o ON, que é um pouco menor, né? E, finalmente, para concluir aí, a parte menor, né, dessa divisão da pirâmide aí, que serão os exemplos que usaremos para explicarmos para que servem as preposições ETSI, em que casos usaremos o ETSI, ok? Vocês verão que no decorrer da explicação, isso aí ficará bem prático de ser entendido. Pois bem, agora que definimos estas áreas, vamos imaginar, né? Vamos considerar que tudo que diga respeito à preposição IN, tanto para nos referirmos a tempo, quanto a lugar, pertencerá à base da nossa pirâmide, ou seja, à parte maior, ok? Bem, então, né, seguindo a sequência aí de tamanho da nossa pirâmide, vamos começar por baixo, que é a base maior, né, que é a área maior. Vamos ver, primeiramente, em que casos deveremos usar... Eu sei que esta aula aí pode estar parecendo ser uma aula de matemática, mas é não, tá bom? Vocês não se enganaram, não, é em inglês mesmo. Por isso, vamos prosseguir aí. Bem, sendo a base da pirâmide a maior área do nosso exemplo, e estando esta área sendo representada pela preposição IN, isto significará que esta expressão IN deverá ser usada tanto ao nos referirmos a tempo, quanto a lugar, e coisas e ideias maiores, mais generalizadas, e indefinidas ainda quanto ao seu tamanho, que geralmente serão longos. Entenderam a ideia de dividirmos a pirâmide em várias áreas diferentes? Para separarmos aí as ideias e os significados, não é? Vejamos, então, alguns exemplos, primeiramente referindo-se a tempo. Usamos o IN quando queremos citar uma determinada década, ou um ano específico, até mesmo um mês como um todo, assim, generalizando aí, né? Muito bem. Então, na nossa tela, neste primeiro exemplo, não estaríamos nos referindo a data alguma. Estaríamos apenas nos referindo ao inverno. In the winter. In the winter. No inverno. Assim como nesta tela, ao nos referirmos ao mês de julho, como um todo, né? Ou como uma referência, né? Para alguma coisa que aconteceu. In July. Ou ainda, como nos mostra nesta tela, in 1973. É em 1973. É em 1973. Estaremos nos transportando para um ano determinado lá no passado, né? De uma forma genérica, né? Ou ainda, para concluirmos, né? Estaremos usando o IN para falarmos in the morning. In the morning. De manhã. Onde estaremos identificando um determinado momento do dia. Certo? Bem, então vamos ver algumas frases para entendermos melhor a preposição IN, referindo-se a tempo. When is the Christmas? When is the Christmas? Em vermelho aí, né? A maneira aportuguesada de se escrever isso é para entendermos a pronúncia, né? Quando é o Natal? A tradução. E a resposta para esta pergunta pode ser. It's in December. It's in December. Estamos informando o mês de dezembro como um todo, sem especificar o dia 25. Ok? Por este motivo, usaremos o IN. Vamos ver mais um exemplo aí onde devemos usar o IN expressando tempo. What is your birthday year? Qual o ano do seu aniversário? Está perguntando. Esta resposta deverá corresponder ao ano do aniversário de cada um de nós. Vou chutar um ano qualquer aqui, né? Suponhamos aí, né? Que a resposta seja o ano de 1973. Deveremos responder então. It is in 1973. It is in 1973. Cuja tradução é. É em 1973. Ok? Bem, ainda continuando na base da nossa pirâmide, vejamos agora em que casos deveremos usar a preposição IN para nos referirmos a lugares. E não a tempo. Então, vamos voltar à nossa aula de matemática. Ops, inglês. Foi mal. Foi mal inglês. Vamos prosseguir. Bem, ainda posicionados na maior área da nossa pirâmide, e lembrando-se de que é exatamente nesta base, nesta área que situaremos nossa preposição IN, analisaremos agora como adaptaremos seu uso e significado em expressões e frases que nos remetem a lugares ao invés de tempo. Como vimos anteriormente no tempo. Aliás, assim como foi definido seu uso nas expressões com o tempo, usaremos o IN para apontarmos as coisas e ideias maiores, mais generalizadas e indefinidas quanto ao seu tamanho. Que assim como no caso do tempo, geralmente serão longos. No caso de lugares também serão longos. Ok? Alguns exemplos na nossa tela aí, né? São Paulo, Japão, Lua, etc. Poderia ser qualquer lugar semelhante a estes aí, tá bom? Vejamos alguns exemplos. Vamos nos encontrar na França. Muito bem. E nesta outra tela aí, né? Mais uma frase onde verificaremos o uso do IN, referindo-se a um lugar grande e específico. Ele mora no Brasil. E a tradução, né? Ele mora no Brasil. E finalizando nossos exemplos aí, vejamos esta frase. I am in Rio de Janeiro. I am in Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. E também usamos o IN devido a grandeza geográfica e a especificidade. Que palavra fêmea nos especificidade do lugar, certo? Então, eu moro no Rio de Janeiro também, usamos o IN devido a grandeza geográfica e a especificidade do lugar, certo? Muito bem. E para concluir, vamos ver dois rápidos exemplos aí do uso da preposição temporal, onde verificaremos como e porquê de não podermos usar o IN em determinados casos. Imagine a seguinte situação. Quando alguém está preso em uma cadeia, como deveríamos traduzir a frase, ele está na cadeia? Deveremos usar o IN ou o ON? Bem, a explicação é muito simples. Usaremos o IN. He is in jail. He is in jail. Ele está na cadeia. Pois, subentende-se, né? Que ele permanecerá confinado por um certo tempo naquele lugar. Portanto, ele estará, digamos, estabilizado naquele lugar, estabelecido naquele lugar, né? Mas, quando estamos, por exemplo, em um hotel, o que usaremos? IN ou ON? Bem, neste caso, usaremos o ON. I am on the hotel. I am on the hotel. Eu estou no hotel. Pois sabemos o tempo que ficaremos hospedados por lá por um curto período de tempo, certo? Interessante essa diferença aí, não é? Não é? Muito bem. Então, voltamos à nossa aula de matemática aí, né? Brincadeira, inglês. Vamos imaginar agora a segunda parte da nossa pirâmide, que é uma área um pouco menor que a base, mas que também é grande. Bem, este espaço será usado para especificarmos o ON, que, na prática, é usado para mostrarmos períodos mais específicos, tanto para tempo, Sunday, Monday, Friday, Christmas Day, Birthday, etc., quanto para lugar, on the train, on the bus, on the subway, etc. E, bem resumidamente, devemos dizer que são usadas para nos referirmos principalmente a datas comemorativas marcantes ou que tenham sido importantes por algum motivo, ou seja, a determinados dias especiais, como, por exemplo, Perceba que usamos o ON principalmente para nos referirmos a uma data completa, uma data cheia, né? Pois se fosse uma frase do tipo EM DEZEMBRO, diríamos apenas IN DEZEMBER, ao invés de ON DEZEMBER, pois estaríamos nos referindo apenas ao mês cheio de dezembro, como um todo, ok? Mas, ainda falando sobre as características do ON, devemos saber que esta expressão também é usada para nos referirmos aos feriados, ok? Por exemplo, ON CARNIVAL, ON CARNIVAL, no CARNAVAL, né? Ou ON HALLOWEEN, ON HALLOWEEN, no dia das bruxas, ou ainda ON CHRISTMAS, ON CHRISTMAS, no Natal, né? Bem, ainda nos imaginando dentro desta segunda parte da pirâmide, que é aquela área um pouco menor que a base, mas que também é grande, né? Usaremos agora a preposição ON, para nos referirmos a lugares, ok? Bem, assim como no caso desta preposição referir-se a tempo para períodos mais específicos, usaremos agora o ON para apontarmos lugares mais específicos e que possuam alguma superfície, está bem? Assim como estes exemplos mostrados na tela aí. ON THE TRAN, ON THE BUS, ON THE SUBWAY, ON THE TABLE, etc. Ok? Muito bem. Agora que já entendemos em que casos deveremos usar a preposição ON, referindo-se a lugar, vamos exemplificar algumas frases com o que já vimos até aqui. Nesta tela, temos o seguinte exemplo. She is on the train. She is on the train. Que quer dizer, ela está no trem. Muito bem. Nesta próxima tela aí, né? I am on the bus. I am on the bus. Que traduzido significa, eu estou no ônibus. Ok? Muito bem. Agora, neste outro exemplo. You are on the subway. You are on the subway. Tradução, né? Você está no metrô. Certo? Legal. Então, vamos concluir com uma frase que quase ninguém conhece. The book is on the table. The book is on the table. Todo mundo sabe o que significa. Não precisa nem dizer, né? Mas vamos dizer. O livro está sobre a mesa. Ok? E além destes exemplos citados anteriormente, poderemos exemplificar também como um lugar específico. O nome de um bairro, de uma rua, etc. Ok? Mas não o número do endereço. Isso veremos mais para frente com o at. Vamos aguardar ainda. Muito bom. Mas antes de concluirmos as explicações sobre esta importantíssima preposição temporal relacionada a lugar, que é o on. Onde, na ocasião, exemplificamos frases aí referentes a meios de transporte e demos como exemplo on the taxi, que significa no táxi, ou on the train, ou on the subway, que quer dizer no metrô, eu devo dizer que existe uma pequena exceção para esta regra, que é o caso de estarmos em um carro. Isso mesmo. Interessante, né? Neste caso, ao invés de on, usaremos o in, que significará in the car, no carro. Alguns americanos tentam justificar esta definição aí, né? Dizendo que o motivo principal é que on nos remete a uma ideia de um pouco mais de liberdade, ou seja, podemos nos movimentar pelos corredores de um ônibus, ou de um trem, ou mesmo até de um metrô, né? Já quando estamos dentro de um carro, teremos que nos limitar àquele pequeno espaço disponível, nada mais. Enfim, deve ser por isso mesmo, né? Muito bem. Agora que entendemos o uso correto das preposições temporais in e on, vamos ver uma outra tão importante quanto ela, que é o at, que representará o topo da nossa pirâmide imaginária, a parte menor. Está bem? Usaremos o at para falarmos sobre tempo, lugar, hora, ou uma época em que ocorreu, ou ocorre, ou que ocorrerá alguma coisa específica. Por exemplo, at noon, at noon, ao meio-dia. Outro exemplo aí, at the end, at the end, no final. E mais este exemplo aí, quando queremos informar um horário. At 9.30, at 9.30, às 9.30. E para entendermos melhor aí o que estamos dizendo, vejamos algumas frases com as expressões anteriores. Eles servem almoço ao meio-dia. E agora uma frase com o segundo exemplo que demos aí. At the end. He is at the end of the line. He is at the end of the line. Ele está no final da fila. E para concluirmos nossos exemplos aí com a expressão at, ainda relacionada a tempo, vejamos esta outra frase. Neste caso, indicando hora. My history class finishes at 9.30. My history class finishes at 9.30. Traduzindo aí, na minha aula de história termina às nove e meia. Portanto, só recapitulando aí, quando quisermos nos referir ao nome de algum feriado com a palavra day, no final, deveremos usar o on. Mas se o feriado em questão estiver sem o day, deveremos usar o at. Pois estaremos apenas nos referindo à época ou à ocasião daquele feriado. E não ao dia 25 de dezembro, por exemplo, especificamente. Bem, neste outro exemplo aí, temos o dia das mães. The mothering day. Perceba que ao nos referirmos a este feriado, usando a palavra day, no final, deveremos usar a preposição on, antes da frase. Já quando nos referirmos ao feriado de maneira aleatória ou sem queremos focar na data específica, usaremos o at. Está certo? Espero que tenha ficado claro aí. Bem, ainda no topo da pirâmide, vamos ver agora o uso do at. Para nos referirmos aos lugares onde ocorreram as ações, diferentemente do que vimos anteriormente, onde aprendemos a usar a preposição at para apontarmos tempo. E exatamente como na definição anterior, onde falamos sobre o tempo destas ações e definições para o uso do at, referindo-se a lugares, será a seguinte. Usa-se o at para falarmos sobre o tempo, lugar, hora ou uma época claramente especificada em que ocorreu. O que ocorre, né? O que ocorrerá? O nome de uma determinada rua. At Alphanga Street. Quando dizemos que estamos em casa. At home. Ou na escola. At school. Na igreja. At church. E em qualquer outro lugar claramente identificado em que estejamos dentro. Ok? Veja esta frase com at home. She usually stays at home. She usually stays at home. Ela costuma ficar em casa. Ela normalmente fica em casa. Certo? Lugar totalmente definido e especificado. Vejamos este exemplo com a frase at school. He is already at school. He is already at school. Ele já está na escola. Veja que definimos e especificamos onde a pessoa já se encontra. Certo? Bem, então agora, para concluirmos de verdade, revendo bem rapidamente o que aprendemos sobre as três preposições temporais, vimos que o in, bem resumidamente, significa dentro e deverá ser usado tanto ao nos referirmos a tempo quanto a lugar. E a coisas e ideias maiores, mais generalizadas e indefinidas quanto ao seu tamanho, que geralmente serão longos. Alguns exemplos, né? São Paulo, Japão, summer, etc. Vimos também que o on, que significa em cima, normalmente é usado para mostrar períodos mais específicos, tanto para tempo quanto para lugar. E como exemplo, poderíamos citar aí, né? On the bus, on the train, on Christmas, etc. E finalmente, vimos que o at, além de ser muito usado para expressarmos as horas de um modo geral, ele é usado também para apontarmos uma situação onde existe o tempo e o espaço detalhado e especificadamente, bem resumido, bem específico. Certo? Alguns rápidos exemplos aí, né? At seven, at school, at home, etc. Bem, agora que já vimos e entendemos tudo sobre essas três preposições temporais, acho que devo fazer um rápido comentário sobre a expressão at. Na verdade, trata-se de um pequeno macete, né? Quando nos depararmos com alguma dúvida e não tivermos certeza sobre qual das três expressões que devemos usar em uma determinada frase relacionada a lugar, o in, ou on, ou at, o que devemos fazer? A resposta é a opte pelo at, pois esta é a maneira, digamos assim, menos errada, né? Para expressarmos uma determinada ideia de lugar e espaço. Se errarmos, pelo menos ficará claro o que gostaríamos de ter dito, né? A pessoa vai entender. Mas por que isso? Muito simples. Quando nós usamos o at, a ideia imediata que fica na cabeça de quem está ouvindo é que você esteve, ou está, ou em algum lugar, mas não de maneira definitiva ou permanente. Por outro lado, nada impedirá de você mudar de posição fisicamente falando. Por exemplo, se alguém perguntar Where are you? Onde está você? Você pode responder I am in the hotel. Estou no hotel. Ou I am at the hotel. Estou no hotel. Significa a mesma coisa, né? Ambas estarão corretas. Pois ele pode estar querendo dizer que você está instalado um tempo um pouco maior no hotel quando usa o in, assim como pode querer que está dizendo que está no hotel provisoriamente quando usa o at, ok? Sei que pode parecer confuso aí, né? Mas com o passar do tempo, na medida que fomos aprendendo, vamos absorver estes macetes aí e muitos outros atalhos, assim, bem mais naturalmente, né? Assim como acontece com algumas expressões ou gírias que costumamos falar em português ou em qualquer outro idioma. Muito bem, amigos. Obrigado aí por terem assistido a esta importante aula até o final, ok? E lembre-se, né? Aqui você pode encontrar todos os tópicos relacionados ao inglês aí. Gramática, vocabulários, expressões idiomáticas, tudo referente ao inglês. Para isso, você só precisa digitar o assunto do seu interesse mais o nome do meu canal aí, ok? Bem, então até a próxima aula aí, tá? E se você gostou do que assistiu, não se esqueça de deixar seu like aí e se inscrever nesse canal aí, ok? Bye! Ah, e em relação ao assunto da próxima aula, né? Falaremos sobre as semelhanças e diferenças entre os verbos make e do, ok? Até lá, então! E aí E aí E aí Obrigado.